Boas pessoal, hoje trago o unboxing do Glorious Gaming Mouse, o Modelo, para mim provavelmente o mouse do ano, então, bora lá! Bem, como podem ver, a embalagem tem um acabamento premium, bastante robusta, a fazer lembrar algumas marcas de todo, mas vamos ao que interessa, ao que está dentro da embalagem, e aqui está o mouse. Este modelo tem 4 variantes, duas branco e preto, com acabamento matte, e outras duas branco e preto, com acabamento glossy. As versões matte custam R$ 49,90 e as glossy R$ 54,90. Dentro da embalagem temos ainda um cartão de boas-vindas, não um, mas dois autocolantes, um folheto com algumas informações básicas do mouse, e outro folheto com produtos da Glorious. Ok, agora feito o unboxing, vamos analisar mais algumas specs do mouse. Esta versão é branco matte, no topo do mouse podemos observar estes buracos na shell em forma de alvéolos, estes existem para reduzir o peso do mouse, que é de apenas 67 gramas. Na roda do scroll tem RGB, tem um botão central programável, os botões direito e esquerdo são Omron de 20 milhões de cliques. Na face esquerda temos uma faixa RGB e dois botões programáveis, e o desenho do logo da Glorious. Na face direita temos uma faixa RGB e escrito com letras pequenas Glorious. Sendo o mouse ambidestro, um aspecto negativo será a falta de opção de dois botões laterais para esquerdinhos. Na parte inferior temos um sensor óptico da Pixar PMW3360. 4 G-Skates semelhantes ao Zipper Glide que permitem um movimento muito suave sem atrito. O tipo de cabo é um accent cord ultra flexível que nos vai dar a sensação de estarmos a usar um mouse wireless. O cabo tem o comprimento de 2 metros e o conector é USB 2.0 apanhado a ouro com um polling rate de 1000 Hz. Por último temos o software, onde podemos controlar e personalizar ao nosso gosto o mouse. Para isso basta irmos à página da Glorious, que como podem ver também tem bastante informação detalhada sobre o mouse. A instalação deste software é opcional, por isso basta fazer o download, configurar o mouse e voltar a desinstalar o software. O software é bastante intuitivo, com um aspecto clean, onde penso que será bastante fácil de configurar o mouse. Podemos então configurar os DPI's em função de X ou Y, e alternar entre 6 posições e atribuir uma cor que será visível na parte inferior onde se localiza o LED. O DPI mínimo que podemos atribuir é de 400. Podemos também configurar os efeitos RGB, assim como vários outros parâmetros. Posso vos dizer que comprei o mouse na Global Data, que é o representante em Portugal da Glorious. Uma oferta excelente, considerando o custo de qualidade. Espero que tenham gostado. Alguma coisa comentem e cliquem no botão do like. E não se esqueçam de se subscrever para mais vídeos. Obrigado e até à próxima.